Gente, como essa é mais um vídeo de Conquer Bad Fur Day. Eu tive um trabalhozinho pra passar dessa fase, embora ela seja fácil, se você souber passar. Mas como é que é a minha primeira vez, eu demorei um tempinho pra passar dela. A primeira coisa a fazer é empurrar esse bloco nessa posição. A segunda coisa é bater lá no banheiro. Aí é o primeiro cara, o segundo fala também, só que vai ser cortado o vídeo. Aí vocês não vão ver esse diálogo, vocês vão ver se eu estiver jogando. Eu acho que eu estou começando a jogar. Oh, sim, eu tenho um problema, e é meio assim, sim, eu vou sair agora. Eu acho que tem essa coisa attached à minha frente, eu não consigo ver o que é. Oh, você precisa de falar sobre isso, vamos lá. Oh, oh, eu, 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 eu sou um pouco cansado, pode-se me dar uma mão? Só se eu estiver aqui atrás e, você sabe, me dar uma mão? Oh, bem, ok. Eu fui lá empurrando ele, me enrolei nesse controle, literalmente enrolei. Vamos lá, por aí. Já escorrevendo, bater nesse caixote. Vamos por aí. Vamos seguindo aí. Vamos lá. Continuando. Vamos lá, por aí. Agora nós temos que voltar para o ponto B. e usar a baladeira. Vamos lá. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Pronto aí, eu cortei porque fui atrás do outro cara da bomba, só que temos que primeiro destruir esse cara aí, ativar esse TNT, pronto, parte do bloqueio é destruído, agora vamos atrás do segundo cara, o segundo cara eu errei, aí eu pulei a conversa, vocês vão ficar sem a conversa aí, vamos lá, 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 por aí, eu particularmente achei essa parte mais difícil O segredo é ir no meio, não ir nas laterais, vai no meio e quando aparecer desvio pro lado que tá vazio, aí no meio, pronto, no meio, aí quando aparecer de um lado desvia rapidamente curto, pra cima, pra baixo, pra cima, e aí a gente termina a fase, Bridge Bridge I'll get it here com um com 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 , com com Vamos lá, destruímos, agora a passagem está aberta, obrigado por assistir, espero que você comente, deixe um like e até o próximo vídeo.